Uma noite que vai ser lembrada com muita emoção pela homenageada. Eu estou muito emocionada, difícil definir as nuances destas emoções, estou muito feliz e o que eu tenho recebido é uma manifestação sincera e de muito carinho do grupo. Edmar Ferreti é admirada pela história de vida e grandes feitos na carreira. Considerada como uma das melhores sopranos brasileiras, foi indicada por Carmago Guarnieri como a melhor intérprete. Ferreti também se vinculou a UFO em 1981 como professora e instituiu a especialização em canto da graduação em música. Quando a pergunta é o que mais marcou em todos esses anos, ela responde sem hesitar. Há poucas as oportunidades e muito difícil viver-se aqui com música. O concerto de homenagem a Edmar Ferreti faz parte do projeto Encantos. O projeto existe há cinco anos e seu objetivo primeiro é o de valorizar o artista local. A Edmar Ferreti, a maestrina, professora de canto durante tantos anos no departamento de música da UFO, apesar de não ser o berlandense, escolheu essa cidade para morar e aqui reside desde 1981. E muito tem contribuído para o meio artístico especificamente musical na cidade. E quem teve a ideia de homenagear a professora foi a soprano Daniele Rocha. Eu sou muito admiradora do trabalho dela e quando eu vim ao Berlândia e conheci a história, o trabalho da Edmar com o coral da UFO e a sua carreira como soprano, eu sou impressionada com a trajetória da Edmar. Então, assim, esse concerto de hoje é para que as pessoas conheçam mais um pouco da Edmar. O coral da UFO fez uma participação especial no espetáculo que estava com a casa cheia. O senhor Joel é o veterano da equipe. Ele participa do coral há 33 anos e conta que encontrou na música o antídoto para a enxaqueca. É ser regido pela professora Edmar Ferretti, que é conhecida no mundo. Então, eu costumo falar que o Berlândia ganhou, a UFO ganhou e os seus alunos também. Robson está no coral há um ano e meio. O servidor da UFO ficou honrado em participar da homenagem à regente do coral. Para mim é uma honra muito grande saber que a gente está fazendo parte de uma equipe que normalmente só dá acadêmicos, principalmente na área da música, a qual eu fico muito feliz e satisfeito por estar fazendo parte desse grupo. Amém. Amém.